Fala galera, eu sou o Atos Ribeiro e hoje estou aqui pra contar pra vocês... Travou a mesa aí, né? Não pode ir, cuidado, não pode ir. É bom que isso aqui entra naquele... Vai. Fala galera, eu sou o Atos Ribeiro e estou aqui hoje pra contar um pouquinho da minha história pra vocês. Essa história que parece um pouco maluca, um pouco cheio de caminhos escondidos, obscuros, mas mentira, não tem nada disso, são só sorrisos. Eu sou mineiro de Sete Lagoas, Minas Gerais, eu trabalhava lá no escritório de advocacia despachante com meu pai, a gente era sócio há mais de 10 anos. Mas eu sempre senti que faltava alguma coisa em minha vida, eu fazia tudo muito corrido, eu acordava às 7 horas da manhã, ia dormir meia noite e não parava pra nada, não tinha tempo pra nada. E eu sempre procurei alguma coisa que me desafiasse, alguns desafios, coisas que me tirassem do comum. Eu precisava levar a minha alegria pra mais pessoas. Um belo dia, eu estava no Instagram da Boiler Channel. Boiler, estranho nesse nome, mas pra mim, como desde a primeira vez que eu vi Boiler Channel, foi como se eu já tivesse, sei lá, estado com essa galera há muito tempo. Eu sempre via os trabalhos dele, os vídeos, Instagram, Facebook, YouTube, eu via essa galera de uma forma que eu queria estar junto, eu queria estar presente. Era algo distante que pra mim parecia tão próximo, era como se eu já fizesse parte dessa galera. Um dia eu estava no Instagram, olhando as fotos normalmente, como sempre faço, e vi que eles estavam precisando de um estagiário como redator. Pensei, logo eu, que gosto de escrever, que gosto, que me sentia parte deles, por que não tentar? Mas, infelizmente, essa vaga era presencial. A pessoa precisava estar em Niterói pra poder ser estagiário redator da Boiler. Mas por que não tentar? Resolvi arriscar. E fui lá eu, escrevi um e-mail pra Boiler, e contando quem era o Atos, o que gostava de fazer, o que fazia, o que queria, mandei um e-mail encaminhado pra eles. Mas sem propósito algum, sei lá, mandei porque eu senti vontade de mandar mesmo, queria participar disso. Surpreendentemente, eu fui respondido. Eles me responderam, pedindo pra eu contar mais sobre isso, falar mais sobre mim, e como eu poderia somar com a Boiler à distância. Já que eu estava lá em Minas e a Boiler aqui em Niterói. Eles acabaram me respondendo da seguinte maneira. Atos, foi amor a primeira e-mail. Fui contratado. Então, de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, acabei vindo pra Niterói. A primeira vinda foi no Niterói Games, e já foi uma coisa sensacional. Foi entrega do início ao fim pra fazer um evento sensacional. Até hoje a galera lembra desse evento. Foi sensacional. De lá pra cá, muita coisa foi acontecendo. Eu comecei a vir de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, e me apaixonei por Niterói. Logo Niterói, Cidade Sorriso e eu. Surgiu a oportunidade de eu poder vir trabalhar na Boiler e trabalhar na CrossFit Lendários. Mas, em contrapartida, eu teria que largar tudo. Eu teria que largar meu pai, teria que largar minha família, meus amigos. Tudo que eu já acabei conquistando lá esse tempo inteiro. Minha vida já estava encaminhada de alguma forma. E eu não tive dúvidas. Eu larguei tudo, joguei tudo pro ar. E vim pra Niterói. Hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eu arrisquei. Eu vim buscar a minha felicidade. E eu vim fazer mais pessoas sorrir comigo. Isso pra mim é o que importa. Quero terminar esse vídeo com uma mensagem pra vocês. Eu vim em busca do meu sonho e do meu objetivo. Eu sei que hoje eu estou no caminho certo. Se você tem um sonho na sua vida, se você quer algo, se você acredita em você, vá, luta, corre, corra, sonha, lute. Não tenha medo de nada. Se você acredita em algo, vá atrás. Só você pode fazer isso por você. Um beijo. É nóis. Calma, calma, galera. Pera aí. Não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal, tá? Por favor, dê o like aí. É nóis. Uou!